Para nós, que sentimos o peso dessa estrutura racista na pele todos os dias, infelizmente, não há novidade em ver uma imagem como a do George Floyd. O dia 21 de março foi instituído pela ONU como o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Essa mesma data marca um massacre contra a população sul-africana durante o protesto por igualdade racial em 1960. O dia nos faz lembrar da importância do combate ao racismo, tão enraizado nas estruturas da sociedade brasileira. No site e no canal do YouTube da TV Cultura, você pode conferir diversos materiais sobre o tema. Então, não deixa de nos seguir aqui nas redes sociais.